12 SINAIS DE QUE O UNIVERSO ESTÁ AVISANDO PARA FICAR LONGE DE UMA PESSOA TÓXICA Eu sou definitivamente uma daquelas pessoas, que acredita que tudo aconteça por uma razão, mas também acredito que quando algo, não está certo para nós, o universo tenta nos ajudar a evitar isso. Infelizmente, porque nem sempre ouvimos o universo, essas coisas se tornam lições de outra forma. O universo tem maneiras inteligentes de tentar nos ajudar nesta vida, e, muitas vezes, o caminho na direção certa, é claro se estivermos atentos. Eu sou um crente firme em sinais. Acredito na sincronicidade e acredito, que quando não prestamos atenção aos sinais que o universo envia, acabamos pagando o preço. Se você está com alguém, e está preocupado que eles não sejam adequados para você, provavelmente já viu ou encontrou alguns dos seguintes sinais do universo. 1. Quando você os conhece pela primeira vez e faz planos, sempre surge algo para impedir. Toda vez que você tenta sair com eles, algo aleatório acontece e os planos fracassam. Quando você finalmente consegue sair, seus planos ainda não funcionam como você esperava. Você quase sente, como se uma força externa não os quisesse juntos. 2. Seus amigos, família têm um mau pressentimento sobre eles. Quando seus amigos e familiares os conheceram, eles não gostaram deles. Eles lhe disseram que têm um mau pressentimento sobre essa pessoa, que não conseguem se livrar. Não há muita razão, mas mais um sentimento que eles podem sentir. 3. Você tem um mau pressentimento sobre eles. E no fundo, você também tem um mau pressentimento. Você não sabe ao certo por que, ou o que causou isso, mas seu instinto está lhe dizendo para correr. 4. Coisas ruins acontecem quando vocês estão juntos. Quando vocês dois saem, coisas ruins acontecem aleatoriamente. Por exemplo, você pode estar saindo e testemunhar um acidente de carro a caminho de casa. Ou você pode estar passando um tempo em sua casa, apenas para uma foto cair aleatoriamente da parede. 5. Você tem a sensação, de que eles são apenas, uma presença temporária em sua vida. Em algum lugar no fundo, você sabe que essa conexão não vai longe. Embora não tenha sido falado em voz alta, e embora possa não haver uma razão concreta para você pensar isso, você pensa. Não é necessariamente um pensamento aberto, mas mais ainda um sentimento profundo. 6. Você tem sonhos sobre algo horrível acontecendo. Quando você vai dormir, você tem sonhos extremamente vívidos com essa pessoa. E também não necessariamente bons sonhos, mas mais pesadelos em que algo horrível acontece entre você e eles. Você pode até ter entes queridos já falecidos, que o visitam em seus sonhos, e o advertem contra eles. 7. Algo neles não combina com você. Em um nível profundo, algo sobre eles está errado. Eles podem parecer bons demais para ser verdade, ou você pode notar pequenas coisas sobre a personalidade, deles que simplesmente não parecem certas. Às vezes, você pode se preocupar que está pensando demais, mas no fundo você sabe que está certo. 8. Eles fazem você se sentir esgotado. Quando você está perto dessa pessoa, você se sente completamente esgotado. Não por qualquer motivo em particular, mas eles fazem você se sentir exausto. 9. Você sente que tudo e todos estão separando vocês. Não importa o quanto você tente fazer a conexão funcionar, ela nunca funciona como deveria. Muitas vezes, parece que o mundo inteiro está tentando separar os dois, e você não sabe o porquê. No entanto, este é o universo tentando manter vocês dois à distância, e por um motivo. 10. Você sente que é uma versão pior de si mesmo perto deles. Estar perto deles faz você, se sentir como uma versão de si mesmo, que você não consegue reconhecer. Você faz coisas e aceita coisas, que nunca teria feito ou aceitado antes. E você sente que está se perdendo. 11. As interações parecem forçadas. Quando vocês dois interagem, parece forçado. Nada sobre isso parece natural, e manter uma conversa parece estranho. Vocês dois não têm nada em comum, e você pode dizer quando pensa sobre isso. 12. Continuam acontecendo coincidências aleatórias, que você não consegue explicar. Você está constantemente percebendo coincidências aleatórias, que fazem você sentir que algo está errado. Você pode ouvir uma música sobre alguém deixando uma pessoa tóxica no momento certo. Ou você pode ler um artigo sobre como terminar com um parceiro tóxico, ou mesmo assistir a este vídeo. Também não é apenas uma, ou duas coincidências, são muitas. Gratidão. Namastê.